Todo mundo fala do Corinthians o tempo inteiro, mas assim, mas ninguém fala do Corinthians como um time que tá ali pra brigar ou não, então eu vou botar aqui algumas frases enquanto a gente tá acompanhando as imagens do jogo e vocês vão completar as frases, cada um vai completar uma, tá? E a gente tá vendo aí já a situação do gramado, como eu falei, que tava muito prejudicado por conta da 4ª chuva. Corinthians em 4º com 41 pontos encostados no Santos, né? Isso aí, não, mesma pontuação. É, porque aí foi uma vitória menos, então ele é 4º colocado. É, 4º, eu falei 3º porque nessa hora não é critério de desempate. Ah, não, mas se o campeonato acabar assim hoje, ele é 4º, pô. Faltam 16, nem acessório de imprensa. Você não olha critério de desempate, vai falar com a galera da Copa e imprensa que a gente ficou fora da segunda fase, por quê? É 4º colocado. Porque vocês são ruins de bola. Aí é a prova que todo mundo fala do Corinthians também, é 4º colocado, não tem essa. Campeonato acabar assim agora, que é a coisa que a gente adora falar, é 4º colocado. Mauro, a frase é, briga do Corinthians no Brasileirão é por? Libertadores. Libertadores, mesmo na 4ª colocação? Sim. É, 41 pontos. Melhor defesa ou não? Se não for, deve estar muito próximo dele. Melhor defesa, sofreu 13 gols. Se vocês quiserem, é por G5. Brincadeira. 13 gols, o São Paulo sofreu 15, que é a segunda melhor defesa. Até para manter a coerência com o meu palpite inicial lá no início brasileiro, eu vi o Corinthians entre os 5 primeiros. 5? É, no início brasileiro e para mim como quinto. Corinthians briga para ser 3º, irmão. Pode ser. 3º, vai passar o Santos já já. É, com a queda de física do Santos. A queda física do Santos. Física e bola também, né? Assim, média, nominalmente, eu vejo o elenco do Corinthians com mais opções que o do Santos. O futebol do Santos, melhor. Mas olha só, eu vou ler duas mensagens em sequência, porque eu não sei se eles são corintianos, se não são, mas é a imagem que está passando para quem está acompanhando o futebol. E pode ser uma imagem correta, não correta, justa, injusta. Mas o Davi Queiroz fala o seguinte, Carilho e três volantes da Silva. Vitor Salles, Carilho odeia o futebol. E tinha mais aqui o pessoal criticando a forma de jogar do Corinthians, tá? Só para deixar esse registro aqui. Que pode ser injusto, como eu falei, pode ser injusto, pode não ser. Carilho, isso é um absurdo. Essas duas defesas do Cássio são um absurdo também, cara. As duas, cara. Bom, vamos para... Quem vai completar a próxima frase aqui? A gente tem uma frase para o Formiga, outra para o Ricardinho e para o Formiga. Sequência de três vitórias, Formiga. Maior mérito do Corinthians na sequência de vitórias. Está bem aberto para você completar aí. É a segurança. Segurança, que é o maior mérito do trabalho do Carilho em média, né? Sim, esse time é um time seguro. Ele dificilmente vai perder, ele dificilmente vai tomar gol. Dificilmente vai jogar bonito. Não vai. Joga bonito não vai. Eu sou bonzinho, né, Mauro? Isso é relativo. É, relativo. Muito, é. O de 17 não jogava tão bonito, mas era um... Mas foi a campanha belíssima. Mas esse de hoje é pior que o de 17. Com certeza, mas assim, o de 17 temos de beleza... Tem que botar ali, é segurança, é assegurança. É isso, garoto. Vou falar, Luizinho, quando o coordenador lá na rádio me coloca para fazer o jogo do Corinthians, eu quero morrer, mano. É um castigo. É um castigo. Quando ele me coloca para fazer o jogo do Corinthians, eu quero matar ele. É muito ruim, Mauro, fazer o jogo do Corinthians. Dá sono. Eu vou te falar, eu fiz o jogo de manhã aí, Corinthians e Vasco, né? Meu Deus do céu, quase dormi na transmissão. O Falca até falou o seguinte, sou o Mengo, mas o Corinthians, todo ano ninguém dá nada. E ele sempre chega. Porque tem essa forma de jogar, que a gente... Começou com o Mano, né? Começou com o Mano, né? A gente estava falando, não sei se foi ontem no último lance, quando é que foi que a gente estava falando de forma de jogar, de identidade de jogo. E quer falar, pega um técnico que tem uma identidade mais ofensiva e coloca... Foi ontem do... Foi o Clop, né? Só olha essa mensagem aqui. O Corinthians é um elefante em cima de uma árvore. Ninguém sabe como foi parar lá, mas todo mundo sabe que uma hora vai cair. Não sei se vai cair, viu? Foi o contrário, né? Porque ele foi subindo. E eu não sei também, viu, Alex? Ninguém sabe como é que ele subiu, não. Mas quem ele subiu, subiu. E eu não sei se ele vai cair, né? Também não acho. Entendeu? E aí, assim... Se for o Dumbo, sai voando aí. A questão do Vitor Salles é maldosa, mas vai ser... Terceiro lugar com futebol de zona de rebaixamento. Não acho que é por aí também. Futebol é pobre. Mas quando a gente estava falando aqui do estilo de jogo, pode gostar ou pode não gostar. Mas eu acho que essa identidade de jogo e essa forma de fazer futebol permite o Corinthians com um elenco mais forte. menos forte, tão bons, não bons, de brigar basicamente todo ano lá em cima. E está brigando todo ano. E está brigando todo ano. Você pode não gostar, mas o Corinthians está brigando. Mas agora ele está te enganando, né? Mas, Mauro, pela primeira vez... Em termos de posição... Mas, assim, gente, o jogo é esse. E pela primeira vez o torcedor do Corinthians foi cobrar que o time é retranqueiro. É, botar... Foi a primeira vez que eles foram lá cobrar que o time é retranqueiro. É que agora também, por exemplo, em 2017, não querendo tirar a campanha, principalmente do turno brilhante que o Corinthians fez, ainda mais pelas limitações, não havia época, um adversário, o vice-campeão foi o Palmeiras, que cresceu no retorno, mas não chegou, perdeu em Itaquera. Esse ano tem dois muito acima, né? Esse ano, realmente, você tem o Flamengo muito acima, o Palmeiras acima, e ainda você teve o Santos jogando. O Inter está chegando. O melhor brasileiro, o Inter. O próprio Grêmio não tivesse as três freitas. O Atlético... Eu acho que o Grêmio vai enxergar de novo. O segundo turno do Palmeiras, temporada passada, não bateu no primeiro turno do... Bateu, 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 bateu. Bateu, foi o melhor turno de um time, né? De todos os tempos. É, porque assim, eu acho impressionante. Eu não vou usar a expressão de um elefante no topo de uma árvore, mas eu vou usar um... Pode usar um gavião, né, Mauro? Boa, gavião. É, porque o Corinthians, ele consegue, muitas vezes, jogar além daquilo... Do que tem. Do que tem. É impressionante. E talvez, eu não sei se eu posso gravar isso nessa temporada, mas eu acho que em termos de posição, não tem dúvida. A posição é mais ou menos essa, mas eu acho que a qualidade... Não sei se o elenco do São Paulo é melhor, eu acho melhor. Então, a qualidade... O elenco do Inter, pra mim, é melhor. A qualidade do futebol... Se não, você não vai falar só dois, tá? A qualidade do futebol do Corinthians poderia ser, talvez, mais vistosa. Tão mais vistosa, não. Que até o Paulo Carilli tem falado sobre isso, né, Mauro? Sim, sim. Tem incomodado ele, né? É, e assim, eu, de novo, eu não gosto dessa coisa, ah, três volantes, outra coisa, assim, o pesado Carilli, com o futebol de rebaixamento, não é um futebol muito agradável, mas é extremamente competitivo. Por que que num jogo que jogou contra o time do Suco, a volta? Jogou bem pra caramba lá. Jogou bonito, foi pra frente. Também, isso também jogou bem, mas assim, caiu em pé, não, né? Assim, caiu, caiu. E outra coisa, o Corinthians, na Sul-Americana, os últimos quatro jogos, três em paz, uma derrota. Não dá pra dizer que é uma derrota. E esses dois empatos pro Fluminense, um momento muito ruim. O Jô Luca pergunta, eu acho que ele tá perguntando assim, Luizinho, você gosta? Eu acho que ele tá perguntando se eu gosto do estilo de jogo do Carilli, ou do Corinthians. Não, o Luizinho volta o Fernando de Lissa. Não, eu gosto de um jogo mais elaborado. Mas eu consigo ver beleza também na forma do Corinthians ser seguro. Ou no mínimo ser respeitável. É, que eu tô contigo. Respeitável, sim. Se todos os times, prestem bem atenção, se todos os times, até, vou extrapolar aqui, tá? Jogassem como joga o Corinthians, seria legal? Não seria legal, mas acho que a média do nosso futebol seria mais alta do que a gente tem hoje. Você gostava de ver o Palmeiras e o Felipão jogar? Porque a gente tem muito time que joga bem pior do que o Corinthians. Você gostava de ver o Felipão e o Palmeiras jogar? Deixava os jogadores na individualidade resolvidos. O que eu acho engraçado é assim, tem torcedor que cobra, ah, porque tá falta isso, falta raça, falta entrega, falta não sei o quê. Nada disso, falta o Corinthians. O time é de uma obediência tática, compacta, é um negócio impressionante. Bem treinado. Bem treinado. Porque se é um jogo, vamos lá, o Corinthians do Carilho contra o Flamengo, por exemplo, vai. Aí, pô, domínio, 25 finalizações do Flamengo, o Cássio fazendo três defesas absurdas e tal, e o Corinthians vai lá e ganha de 1x0, um gol de cabeça, igual o de ontem. Tá, o Daniel vai ver lá, mais uma vez, fazendo gol importante. É, que no começo era os culhambados da temporada. O torcedor vai achar maravilhoso. Isso é o espírito do Corinthians, nunca desiste, isso é entrega, isso é não sei o quê. Porque, beleza que em alguns jogos o Corinthians poderia se impor, mas hoje é preciso admitir que tem gente à frente, e mesmo com gente à frente, com ele, com mais rico, com menos dívida, com melhores jogadores, com trabalhos mais consolidados, o Corinthians é o quarto lugar do campeonato, beliscando hoje e na cola do futebol que até um dia desse encantava todo mundo. Então, assim, eu acho que o Carilli, ele muitas vezes é esculhambado de uma maneira exagerada, porque ele não entrega nada mais do que o torcedor do Corinthians está acostumado de 2008 para cá. É, mas eu assim, eu acho também que o Carilli, eu acho também que o Carilli, eu acho também que o Simeone precisa disso. Não, mas o Carilli não é tão... Não, não é porque tem a seleção mundial. Tudo bem, mas aí... Eu acho que é possível você ser tão seguro defensivamente e ser um pouquinho mais elaborado no seu jogo. Eu acho que o Carilli, se o Carilli quiser ser um técnico ainda mais completo, eu acho que é necessário que ele demonstre também essa evolução na hora de fazer o time dele jogar. Então... Se ele quisesse ser só um técnico defensivo, tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas eu acho que para a evolução de carreira seria importante. Informação. E não é querendo que ele saia do Corinthians, mas assim, para ele ser melhor aprovado, ele precisa dirigir um outro grande time brasileiro que ele vai dirigir. Não é para sair... Calma, calma. Foi, perdi. E, mas, a ideia dele, do Carilli, é ser mais ofensivo. Na prática, ele não conseguiu. Põe um pouquinho. A ideia do Carilli é ser mais ofensivo. Ele quer ser mais ofensivo. Eu quero que agora, Marobé, ele tem o desejo dele. Como eu também, eu pretendo emagrecer. Maurinho... Ainda não cheguei lá. Não sei se... Maurinho, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Vocês da imprensa defendem que o treinador tem que ter um trabalho longo num clube, né? Eu cansei de ouvir de vocês da imprensa que o Manchester United teve um treinador que ficou lá 645... 86 a 2013. 645 anos. Foi espetacular. Por que, por que, que o Carilli não pode construir a carreira dele toda no Corinthians durante 200 anos? Ah, não pode. Por que que não pode? Você falou que ele tem que ir pra outro clube. Não, não é isso. Dentro da dinâmica que é novo. Não, na dinâmica, não. O homem ficou lá 300 anos no Manchester United. Por que o Carilli não pode ficar 300 no Corinthians? Eu sei porque quando você berra, às vezes você não consegue ouvir. Às vezes você tá pensando berrando ao mesmo tempo. Vai, então vai. Então é o que eu falei, ele não precisa sair do Corinthians. Mas quando ele... Não, não é isso. Não é que pra ele sair do Corinthians, mas talvez pra ele provar alguma coisa, saindo do Corinthians um dia, ele vai ter que mostrar em outro clube que ele pode ser estrenado mais Eu discordo, eu discordo. Ricardinho, pega essa frase aqui. Eu tô gostando de fazer as comparações. Tá mesmo. Já a gente falou de Manchester. Nem começou. Às vezes o Corinthians me lembra um processo que tem acontecido com o Manchester. É zero encantamento. Ok, que agora não tá tendo resultado, tá? Mas mesmo numa temporada ruim, o Manchester foi lá, beliscou a Liga Europa. Temporada passada, mais ou menos, voltou pra Champions. E eliminou o PSG. Você vai falando, vai falando, mas num modelo... Acho até que o Corinthians é bem menos instável no ciclo pós-Ferguson, tá? Do que o Corinthians pós-Tite, por exemplo. Só pra deixar claro. Mas é preciso entender que o Corinthians, com todas essas críticas, ele foi campeão paulista num campeonato em que tinham times melhores que... Ele era o quarto de novo, mas era. E ele foi campeão de novo. Um tricampeonato que o último a conseguir foi o Santos Pelé. O Santos Pelé que tinha conseguido o último tricampeonato. Não é simples. Se fosse, muita gente tinha conseguido. Não, o Santos Pelé e o Santos Pelé. Não, o Santos Pelé e o Santos Pelé. Do Brasileiro, encostado no terceiro lugar. É um baita trabalho. Ou não? Não, baita... Segura aí. Calma, segura aí. Ricardo, isso aí. Calma, segura aí. Calma, segura aí. Calma, segura aí. Obrigado.